Beleza, pessoal, tô de volta a mais um vídeo, a polêmica do momento envolve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E qual é a questão toda, você que é um desinformado ou que não está muito interessado nesse assunto, ou, melhor ainda, você que é seguidor apaixonado pelo seu político de estimação. O fato é que todo brasileiro, ao viajar para outro país, precisa estar imunizado em relação a algumas vacinas que o país de destino diz ser obrigatórias. Ok? Então, se você vai viajar para algum país da África, por exemplo, com certeza você vai ter que estar vacinado para alguns vetores, algumas doenças próprias ali do continente africano. O mesmo acontece com os Estados Unidos. Se você vai viajar, uma viagem internacional para os Estados Unidos, existem algumas vacinas que, obrigatoriamente, você precisa tomar. Então, a questão toda é a seguinte, a Polícia Federal fez busca e apreensão na residência do ex-presidente, e o próprio ex-presidente fez um vídeo, informando à imprensa e a todos que quisessem ouvir que ele não se vacinou. Então, surge a questão. Se ele não se vacinou, se ele declara que não se vacinou, como então, legalmente, para entrar em outro país, e o ex-presidente esteve nos Estados Unidos, todos sabem que o ex-presidente não entregou a faixa, não passou a faixa para o atual presidente, saiu do Brasil antes da posse, e, para entrar nos Estados Unidos, ele teve que apresentar documentos comprovando a vacinação. Espera aí, esses documentos que apresenta é ele, ou a assessoria. Então, surge a pergunta. Ele sabia que a assessoria havia modificado um documento sem ser legal essa modificação? Então, ele sabia ou não sabia? Se ele sabia, ele cometeu crime. Se ele não sabia, ele, então, em tese, também não cometeu crime. O fato é que ele sabia, com certeza, que precisava apresentar um cartão de saúde, um cartão de vacinação para entrar no território norte-americano. Então, pessoal, a grande questão é, você pode, aqui no Brasil, tomar atitudes que talvez não repercutam tanto, devido você ser um expoente político, mas, quando parte para outros países, aí você tem que se submeter à lei internacional, à lei daquele outro país. E isso pode, inclusive, acarretar uma não permissão mais de entrada do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, a questão é, se ele está afirmando que não se vacinou, nunca se vacinou, jamais se vacinou, por que, então, ele permitiu que alguém apresentasse um cartão de vacina em nome dele, atestando que ele havia sido vacinado. Deus abençoe, compartilhe o vídeo e até o próximo. Valeu, pessoal!